Oi rapaziada hoje eu tô aqui com minha irmã que se chama Alecna e hoje gente nós vamos fazer um monte de piada e vou chamar uma pessoa de edição e já vamos chamar e já vamos chamar ela nunca ele vai tirar buscar e já vamos e já vamos chamar ele edição quem você é meu é vou ver que gravar um vídeo com a gente hoje nós vamos fazer piada é eu vou começar vou perguntar para vocês você sabe qual animal que já valeu não já vale e agora minha vez é sequência o pato do peito do pai não é o pato que eu nasceu no peito do pai ah agora é eu fazia não é essa água aí a água batizada de Deus e agora rapaziada pode beber essa truque agora minha piada respeito esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e aí eu falo e fui valeu Brasil